Moisés Moisés subiu ao monte, orando e para orar Ele voltava cheio do poder de seu mar Receba, receba, receba esse renovo Receba, receba, receba esse poder de fogo Moisés subiu ao monte, orando e para orar Ele voltava cheio do poder de seu mar Moisés subiu ao monte, orando e para orar Ele voltava cheio do poder de seu mar Receba, receba, receba o vamos glorificar Receba, receba o homem de branco está neste lugar Moisés subiu ao monte, orando e para orar Ele voltava cheio do poder de seu mar Moisés subiu ao monte, orando e para orar Ele voltava cheio do poder de seu mar Receba, receba, receba este fogo Receba, receba, receba Fazendo um pouco Eu sonho de novo for dança, receba, 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 cuja... Moisés subiu ao monte orando e para orar, ele voltava cheio do poder de Jeová. Receba, receba, receba este fogo, receba, receba, Jeová está te passando um passo novo. Receba, receba, receba este fogo, receba, Jeová está te passando um passo novo. Receba, 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 Jeová está te passando um passo novo. Receba, 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 Jeová está te passando um passo novo.